Vou aqui entrar numa parte que infelizmente eu tenho que falar, é uma parte triste, mas eu tenho que falar disso, que foi uma grande notícia aí na semana, que eu deixei até mais aqui pro final da live, né, eu ia deixar pro final depois do top 10, mas eu vou falar aqui antes, certo, que é o falecimento de um dos atores aí, né. Um ator de 25 anos, faleceu o ator de 25 anos, Liu Feng, ou seja, ele nasceu em 19 de março, ou seja, ia fazer aniversário esse mês, nossa, um dia depois de mim, que eu nasci em 18 de março de 1997, e faleceu agora no dia 27 de fevereiro de 2023, certo, esse é uma notícia que correu bastante aí nas nossas mídias sociais, o pessoal postou bastante no Facebook, muito jovem, Então aqui tem alguns papéis dele, né, tem aqui ele em 2019, no drama The Legend of Howland, certo, tá aqui ele como seu personagem, tá aqui ele em Wonder for Time, também um drama de 2021, também aqui ele no drama, um drama de 2022, o Floating Yote, ele aqui também, e o Side Story of Fox Volant, também de 2022, ou seja, era um ator muito jovem, que tava brotando aí no início de carreira, né, fazendo bastante personagem em vários dramas, 2021, 2022, ele também teve em Lost Track of Time, certo, então ele tava começando bombando, já tinha feito dois dramas aí, tava, tava, ele morreu enquanto ele tava nas pausas de uma filmagem de um dos dramas que ele também ia participar aí no futuro, certo, Então era um ator em início de carreira muito jovem, né, que tava começando aí a aparecer e a se tornar famoso, e vamos ver aqui, ó, o ator de 25 anos, Liu Feng, graduado na Academia de Cinema de Pequim, e visto recentemente, como eu falei, em Lost Track of Time, com papéis futuros nos dramas, né, Black Founding Brink e Stories of Yotes and Love, foi relatado por familiares e amigos que faleceu, então aqui tá o relato oficial, gente, essa imagem aqui com texto, né, foi o relato oficial aí dos familiares comunicando o falecimento do ator, certo, ou seja, você viu ali que ele já tinha ali, ele tava com dois dramas aí, futuro já, pra, que ele participa pra sair, ó, Liu Feng supostamente morreu depois de ter um ataque cardíaco repentino, enquanto fazia a academia em 27 de fevereiro, o ator estava de licença das filmagens dos dramas, Stories of Yotes and Love, quando faleceu, foi o que eu falei, ele tirou uma licença de descanso ali, né, da filmagem dos dramas, do drama, que eles param, né, as filmagens de dramas são longas, então eles tiram pequenas pausas, né, com pequenos descansos, é, geralmente é final de semana, né, tudo, é tipo assim, é um mês de filmagem para uns dias, né, então ele tava ali na sua época de descanso da filmagem, e ele teve um mau súbito na academia, é, é igual aquele, é, tem um vídeo até muito famoso de um jogador de futebol que teve um mau súbito no campo, né, simplesmente, um cara fortão, simplesmente cai e morre, assim, do nada, e foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o ator, ele teve um mau súbito e morreu, sabe, ó, aí eu até peguei aqui o, uma matéria desse, desse site, que é o Magic Topics, Magic Topics, né, como Liu Feng morreu, causa da morte e obituário do ator de Lost Tech of Time, certo, peguei aqui essa matéria para a gente estar confirmando a causa da morte, certo, do ator, ó, como Liu Feng morreu, Liu Feng, um jovem ator chinês, faleceu aos 25 anos, essa triste notícia chocou e entristeceu o público, pois ele ainda era muito jovem e estava no início da sua carreira, os parentes e amigos de Liu Feng publicaram um obituário informando que o ator morreu em 27 de fevereiro. Causa da morte Um ator em ascensão morreu repentinamente de um ataque cadíaco aos 25 anos. Feng recentemente interagiu alegremente com os fãs na plataforma de mídia social Weibo. Ele tinha acabado de fazer uma live, sabe, dias antes. Ao longo da sua vida, ele exalou otimismo e espalhou positividade para aqueles ao seu redor. Sua morte repentina deixou seus seguidores e fãs em choque completo. Então, realmente, foi um ataque cardíaco, ele teve um infarto, um mal súbito e morreu do nada, assim, simplesmente morreu, sabe. O que, nossa, deve ser terrível, né, uma coisa que ninguém espera, acontece do nada, você às vezes não acredita, né. Mas é uma coisa que acontece, acontece cada vez mais, né. Ó, o futuro drama Black Founding Blink lança vídeo especial em memória do Liu Feng. Então, esse drama que ele estava filmando e que ele pausou, que era essa pausa que ele estava fazendo, lançou um vídeo em homenagem a ele que a gente vai assistir aqui agora, certo? Vou colocar aqui pra vocês, pra gente estar vendo. O que é que ele estava filmando? um fim de cristal, um grande orgulho O que é isso? Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Tchau Tchau Eu imagino como deve ser pro elenco Deve ser bem difícil também Você tem um colega ali que tá participando De uma filmagem com vocês E de repente ele falece Gente eu sou chorona mesmo E realmente é uma notícia bem triste Eu sabia que quando eu falasse disso Eu ia chorar Ai Terrível Ainda mais que tem um vídeo de homenagem A gente vê ali o rapaz novo né Eu sou boba Então Felizmente aí O ator faleceu Deixa eu ler aqui Os comentários de vocês Gervásio né Meu Deus como isso pode acontecer A gente tá chocado Pois é Gervásio O mal súbito assim do nada né Alessandra Eu achei que era fake news Não Alessandra infelizmente não é Realmente ele faleceu mesmo Né Teve um mal súbito lá O cara tava cuidando da saúde Na academia malhando E teve um Um infarto Um ataque E morreu Solange Tadinho Corta o coração Corta mesmo Ainda mais ver vídeo de homenagem É que eu já Eu já choro vendo gente morrer em drama Que é de mentira Vendo de verdade Então é que eu choro mesmo Gervásio Olha isso tem cara de problema congênito De nascença Que ele não conhecia Pensei a mesma coisa Gervásio Muitas vezes tem problemas De nascença Que as vezes desconhece E que morre assim do nada Sem nem saber que tinha né E é Quando é uma morte súbita Assim Ainda mais de um cara Que tava cuidando da saúde Malhando O mais provável É que seja Um problema congênito Que ele não tinha conhecimento Alguma válvula ali no coração Que não funcionava Algum defeito de nascença Sabe Pode ser E a Fran falou uma verdade aqui Com a pandemia Sei não Muita gente nova morrendo De mau súbito Pois é O Fran Pode ter alguma coisa também Relacionada Pode ser como o Gervásio falou Um problema congênito Que ele não conhecia Ou como você tá falando né A questão aí De tudo que aconteceu De muita gente morrendo Assim Do nada né Muitos jovens Tendo umas mortes Do nada assim Tomando água Pra me recuperar aqui Eu sabia que ia chorar Uma garrafa d'água Diferente É tudo água Viu gente É só Pra ter bastante água E tomar de uma de outra Só pra Pra dizer que tem duas aqui Um menino né tia Muito jovem Muito triste Na era Muito triste Infelizmente Não era fake news Viu Ai Antes fosse Alessandra Antes fosse fake news Mas não é Fico imaginando Como vai ser difícil Também pro pessoal Quando retomar As filmagens do drama né E tá faltando ali O colega de trabalho Não sei qual era o tipo De personagem Que ele tinha na história Se vão ter que substituir Se vão ter que substituir ele ou não Porque eu li que a parte dele Lógico Não tava completa Aí Eu acho que eles Devem dar um jeito De manter as cenas Do ator no drama né Até como uma homenagem E colocar outro personagem Outra pessoa No lugar Pra conseguir Fazer a sequência Do que precisava Vim da parte Do personagem dele Mas eu acredito Que se mantenha A atuação dele Nos dramas Que ele tava participando Mas Não Tava bem escrito Assim Que ele Lógico Que ele tava só No intervalo Ele ia voltar Pra continuar filmando o drama Então ele tinha Muitas mais cenas Pra ser feitas ainda Já era um personagem Secundário Que ele ia ter Bem mais destaque Do que o que Geralmente que ele tem Né Ia ser um personagem Dele de maior destaque Na carreira E ele acabou Não conseguindo Terminar de gravar Infelizmente